Bem, hoje a nossa live é uma live muito esperada, porque é a live que fecha a série Elementais. Olha, você pode achar essa série com todos os Elementais, do fogo, da terra, da água e agora do ar, né? Hoje é a live dos Elementais do ar, aqui no Instagram, no IGTV ou no Facebook, numa playlist chamada Elementais, tá bom? E hoje a gente vai falar desses Elementais tão maravilhosos, tão mágicos, que são os Elementais do ar. Afinal de contas, quem são os Elementais do ar? Fadas, sílfides e sílfos, elfos e a gente tem alguns outros Elementais do ar, né? Que já não são aí tão puxados pra cultura celta ou irlandesa, tá? Elfos, sílfes, sílfos e também fadas, eles são mais realmente da cultura celta. Mas, Yansã também é um Elemental do ar. Então, é importante a gente trazer tudo que tá aí, né, estimulando a gente desse Elemental do ar, nos cercando pra gente identificar e começar a ter um entendimento maior sobre esse grande elemento que é o Elemental do ar. Esses espíritos da natureza maravilhosos. Olha, é verdade, é muito verdade, que os celtas, os irlandeses, os escandinavos, as pessoas da Noruega, tá? Trouxeram e expandiram muito mais esse conceito de fadas, elfos e etc. Mas os gregos e romanos também trouxeram grandes contribuições e também falavam desses espíritos da natureza nessa expressão. Normalmente, a gente imagina as fadas, não é? Os sílfos, os elfos, como pequenos humanos com asinhas e realmente eles são representados assim em todos os lugares. Ou eles são do tamanho humano mesmo, com ou sem asas, tá? Ou então pequenininhos. Alguns fogem um pouco do formato humano, como sílfos, e já são mais energias, como luzinhas, vibrantes, que se assemelham com o formatinho do corpo humano, mas não tem exatamente essa definição. São como se fossem mais energias mesmo, tá bom? Bom, existem na cultura, a cultura celta e a cultura irlandesa, eles trazem coisas muito interessantes sobre as fadas, sabe? Eles dizem o seguinte, que existem as fadas das nuvens e as fadas das tempestades, tá? As fadas das nuvens, elas são aquelas que transitam mais aqui nos reinos, mais próximos aos reinos humanos. E elas são grandes responsáveis pela natureza, pela fotossíntese das plantas, entende? Mas elas têm essa aproximação maior com o nosso mundo. Mas eu quero que você se lembre que todos os elementais estão numa dimensão acima, da quarta dimensão pra cima. E nós humanos estamos na terceira dimensão. É importante você saber isso, porque às vezes a gente, aqui na terceira dimensão, com esse olhar humano, fica tentando enxergar as fadas. Esse olhar humano da terceira dimensão não compreende o mundo das fadas. Eu tenho que ter um olhar que alcança a quarta dimensão, ou outras dimensões onde elas estão, daí pra cima. Entende isso? Então, eu ensinei nas outras lives técnicas pra que a gente possa ver os elementais. Que é desfocar o olho, sabe? Quando a gente fica assim meio vendo tudo embaçado. E aí você atenta para enxergar isso em que lugar? No ar, certo? Porque são os elementais do ar. Nas nuvens, numa tempestade. Numa tempestade, os elementais, as fadas da tempestade, elas descem. Elas descem também numa grande ventania e ficam disponíveis ali, ó, de montão, para que a gente tenha muitos acessos. O ar, ele é muito mágico e muito sábio. Ele, esse ar que a gente respira, oi Biti Mosti, oi Carla Goretti Antunes, oi Ivi Peçanha, Juliana Bar. Vou dando um olazinho aqui pra todo mundo. Então, esse elemental, desculpa, o ar, ele é carregado de informações. Então, o mesmo ar que a gente respira agora, é exatamente o mesmo das grandes pessoas que a gente conheceu. Que Jesus, o mesmo ar que respirou Buda, o mesmo ar que respirou grandes avatares, grandes criminosos também. Então, o ar contém uma informação vital e silenciosa que se você parar, para ouvir e entrar em contato com o ar, não vai ser muito difícil. Sabe por quê? Porque o ar faz parte da sua vida. Você não pode ficar um segundo sem respirar. Então, você está contatando os elementais do ar o tempo todo. Cada sopro de respiração que você dá, você está contatando os elementais do ar. Basta você fazer esse trabalho de uma forma mais consciente. Exemplo, vou me contatar com o elemental do ar e vou respirar as informações silenciosas que ele contém. Além de elevação, as informações silenciosas que ele contém, de uma superação de uma coisa. Entende? Então, você pode extrair do ar de forma consciente. Ou seja, eu sei o que eu quero do ar. Eu sei a informação que eu busco. Ou simplesmente você pode somente respirar, sem ter essa ideia tão formada, para você ter inspiração na sua vida. Se carregar de dons de imaginação, resgatar dons esquecidos da sua própria linha do tempo. Ou esquecer alguma coisa, apagar uma coisa da sua memória. Ter um estímulo mental. Por quê? O elemental do ar, ele também rege o nosso corpo emocional, nosso corpo mental. Tá? Isso é muito importante. Nosso corpo mental, é o nosso intelecto. É aquele que guarda todo o conhecimento, toda a sabedoria, toda a nossa memória. Então, para recuperar uma memória, para resgatar uma memória, fadas, silfos, sílfides, elfos, são muito bem-vindos. Agora, a gente realmente precisa entender a diferença entre fadas, silfos e elfos. Vamos entender isso um pouquinho? Então, vamos lá. As fadas, na mitologia celta e germânica, elas existiam dois tipos diferentes de elementais do ar. Os que regiam da primavera ao verão, que eram as fadas ligadas ao movimento do florescimento, do calor, da abundância, da natureza, da primavera. É importante lembrar que, aonde esse mito nasce, é um lugar frio, não é? Na Europa. Então, o inverno é muito rigoroso, é diferente daqui do Brasil. Então, o inverno lá, são vários meses dentro de casa, com fogo, né? Esquentando a sua casa, sem poder sair muito de casa. Então, é bem sacrificado o inverno europeu nesses lugares onde esse mito nasce. Onde os elementais do ar foram mais estudados. Nesse momento do inverno, que vai do outono até o final do inverno, já não são as fadas que estão regendo. E sim, os elfos. Os elfos estão regendo esse momento, que também são elementais do ar. A gente vai falar sobre a diferença entre eles. Para que isso fique muito claro na sua cabeça. E para que você também possa identificar quando você ver uma fada, quando você contatar uma fada, um elfo, um silfo. E você também ter uma ciência maior quando você for fazer as magias de ar. Que no fim dessa live, eu vou falar para você detalhadamente. Então, olha lá. A rainha das fadas era Aine, na mitologia germânica e celta. E Aine e Grian, que é uma elfa, elfa, Grian, Aine, fada. Então, elas eram irmãs que nunca se encontravam. Por quê? Porque estavam regendo uma a primavera e o verão e a outra o outono e o inverno. Elas trocavam de lugares, mas nunca se encontravam. Isso mostra que as fadas, então, aqui estão num lugar de espírito das estações do ano. Para os celtas e para os germânicos. E aí, as fadas, elas são, esse nome é usado para designar tanto masculino quanto feminino. Então, uma fada feminina ou uma fada masculina. Tem o mesmo nome. Já o elfo, não. Elfo e elfa, tá? Bom, toda fada que se preza, tendo asas ou não, nem sempre as fadas têm asas. Às vezes, elas aparecem na forma humana, sem asas. Mas elas sempre têm sua varinha de condão. Então, as fadas são muito mágicas. Realmente, elas ligam esse reino mágico da imaginação, da fé, da inspiração com o plano da terra. As fadas, elas podem escolher animais ou humanos para abençoar, para beneficiar, para presentear com dons ou para realmente guiar de um momento para o outro. As fadas, elas estão ajudando, elas ajudam a gente no encontro do nosso destino. E elas podem intervir na vida humana para mudar o destino daquele humano. Então, olha só, será que você viu alguma fada? Você já entrou em contato com alguma fada? Você tem uma fada madrinha? Então, ela está na sua vida para intervir sobre o seu destino. Trazer um bônus a mais, uma força a mais, uma magia a mais, para com sua varinha de condão, configurar esse trabalho para você, de direcionar você para o seu destino. Porque a palavra fada, em latim, significa fado ou destino, destinação ou propósito. Então, a própria palavra, a derivação da palavra fada, significa que você terá sua destinação, entende? Através daquela energia. Então, isso é maravilhoso da energia das fadas para a gente. Bom, depende da cultura, então, ou ela vai ser bem pequenininha, assim como a fada Sininho do Peter Pan, ou ela vai ter um tamanho grande. E, às vezes, uma fada madrinha não tem asinhas, mas ela é aquela que está fazendo uma mágica ali, para o seu destino se encaminhar. Entendem? Bem, acredita-se que as fadas vão, então, interferir, intervir de forma mágica no destino das pessoas. Está aí o exemplo da fada madrinha que eu dei para vocês. E, assim, a hierarquia do mundo invisível é muito bacana. A gente vai ter, num primeiro escalão, os anjos e os devas. Os anjos, eles seriam os supervisores da raça humana. E eles também têm asas. Eles têm a ver com esse elemento ar. Por isso que eu estou trazendo eles aqui, tá? Agora, os devas, eles são os supervisores da natureza. Então, pode ser os supervisores do elemental do ar, o supervisor do elemental do fogo, o supervisor do elemental água, o supervisor do elemental terra. É um deva. Então, devas e anjos estão nessa primeira hierarquia, no topo. A seguir, a gente tem os elementais do fogo, da terra, da água, do ar, ok? Depois, a gente tem as fadas. Por que as fadas estão aqui nesse lugar? Porque essa palavra fadas, em muitas culturas, é utilizada para determinar ou designar espíritos, essências das coisas. Então, além dela estar ali no elemental do ar, algumas culturas usam a palavra fada para determinar o espírito de uma coisa. Fada da pedra, fada da uva, fada da raposa. É como se fosse o espírito essencial. A essência, tipo o floral de bar, o floral de bar, para você ter a essência daquela flor, você precisou de mil florzinhas para chegar naquela quinta essência do floral. É a mesma coisa, a palavra fada pode ser utilizada em algumas culturas para falar do espírito essencial de um animal, de uma pedra, de um mineral, de alguma força da natureza. Por exemplo, os chineses, eles usam demais a palavra fada. Fada da pérola, fada do bolinho que ele fez ali naquela cerimônia, entendeu? Então, a palavra fada é amplamente difundida no mundo inteiro para falar não apenas aquela significação que a gente conhece, de uma mulherzinha, com asinhas, com varinha de condão. Então, é importante você ter essa ampliação para que você saiba que fada também significa essência, energia essencial de uma coisa, tá bom? Então, aí agora vamos falar um pouquinho sobre os elfos, né? Os elfos, eles são um pouco mais sérios, porque eles já estão pontuados num outro movimento da natureza, que é do outono para o inverno. Então, a palavra elfo deriva de elfe, que significa alvura, brancura. Quando a gente vê um elfo, a gente vê eles muito pálidos, não é? Com os olhos amendoados, com as orelhas pontiagudas. Então, esses realmente são os elfos. Não necessariamente eles têm asinhas, mas eles também são elementais do ar. Eles têm funções bem interessantes, tá? Eles têm uma agilidade, uma destreza de movimentos, poderes de invisibilidade, habilidades de arco e flecha. Existe também a flecha élfica, que você pode usar essa magia, por exemplo, para ser certeiro, atingir uma coisa, sabe? Para conseguir um objetivo. Você pode utilizar a magia dos elfos. Olha que bacana. E eles, e quando você estiver numa guerra, numa briga, e você precisar de força para isso, você também pode chamar a energia dos elfos, porque eles são bem mais guerreiros do que as fadas. Que são muito mais leves, suaves, brincalhonas. Entendem? Então, existem também os elfos silvestres, que são um pouco mais morenos, de cabelos vermelhos ou cabelos aloirados, e são mais selvagens também. Tá? Então, tem esses dois elfos diferentes. Agora, vamos entender a diferença de silfos, para que a gente tenha, então, uma visão desses três elementais muito bacanas. Deixa eu só achar, né? Onde que eu marquei? Aqui. Então, os silfos, eles dominam e são realmente cuidadores do vento. Tá bom? E eles giram o vento ao redor da terra. As correntes de ar, os ventos que movem as navegações, são regidos por silfos e sílfides. Lembra que eu falei que silfos e sílfides podem não ter exatamente a forma humana, e sim ser energiasinhas de luz, que lembram o formato humano, que lembram asinhas, mas eles já estão muito mais nesse lugar da energia mesmo. Gente, se vocês têm alguma pergunta importante, deixa na caixinha de perguntas, porque depois fica muita gente perguntando, eu não consigo localizar a pergunta de vocês, tá bom? Então, os silfos e sílfides, eles vão reger desde um sopro até um furacão. Então, sabe quando a gente entra no plano da terra? A primeira coisa que a gente faz aqui é respirar. Aquele sopro vital, que a gente respira, corta o cordão umbilical, a gente respira com os nossos próprios pulmões e chora. Não é isso que acontece? Aquilo, gente, é movido por silfos e sílfides. Olha que coisa maravilhosa. Depois, o ar, ele é um elemento puro. Os deuses habitam o ar, como eu disse pra vocês agora mesmo, que o ar tem as informações de sabedoria, de todos os avatares que viveram aqui na terra. E a gente pode contatar essas informações. É o mesmo ar que existe há milhões de anos e que tá aqui agora. Os silfos e sílfides também purificam o ar de poluição, de coisas ruins, energias ruins também. Eles estão fazendo uma transmutação para a purificação do ar. Eles podem viver centenas de anos, tá? Os silfos e sílfides. Eles têm uma frequência muito elevada. muito elevada. E eles podem também nos inspirar na hora do sono. Com sonhos, com presságios, com informações que a gente pode trocar durante o sono. Então, olha só que bacana. Você pode acionar silfos e sílfides pra inspirar você nos seus sonhos, no seu movimento noturno. e receber, assim, instruções, orientações. Basta você se contatar com essa energia do ar, com esse elemental do ar. Tá bom? Porque essa é a função dele. Os silfos e sílfides, eles têm um temperamento alegre, volúvel, excêntrico. Eles são rápidos, como o pensamento. por isso, eles são os mensageiros dos deuses. E aí, eles também têm essas muitas informações, todos os elementais, mas os silfos também, eles têm essas muitas informações que eles estão ligando, ó, o mundo dos deuses ao mundo dos homens, fazendo essa ponte. Por isso que eles podem nos orientar bastante quando a gente está dormindo. Então, quando a gente está falando do nosso corpo mental, gente, a gente tem silfos e sílfides cuidando do nosso corpo mental. O tempo todo, tá? Você também pode ver os elementais ou sentir a presença dos elementais do ar quando a gente vê libélulas e borboletas e abelhas também. Alguns seres alados podem trazer para a gente evocar essa energia das fadas. Sempre que eu vejo uma borboleta, eu falo, hum, energias de fadas nesse lugar. Libélulas também. Abelhas, então, nem se fala. Os três são animais de extrema elevação, de energia muito elevada. Então, eles atingem, eles conversam com esse elemental do ar e podem representar também a frequência deles, a presença deles na nossa vida ou naquele ambiente que você viu. Então, você recebeu uma visita de borboleta, uma visita de libélula, uma visita de abelhinhas? Então, você está ali, ó, na frequência da energia das fadas, dos elfos e dos silfos e sílfides. Agora, também tem um elemental bem bacana que é considerado um elemental do ar, mas você vai ver que ele já mistura com o elemental da terra, que são as dríades ou amadríades. Vamos entender. São fadas com asinhas, ok? Que moram dentro das árvores. Geralmente, isso é muito falado na cultura grega, lá eles vão chamar de ninfas, tá? E na cultura celta e germânica também vai se falar muito desse tipo de elemental. Então, ele é um elemental do ar, mas ele mora dentro de uma árvore que é uma representação do elemental da terra, entendem? Só que as fadas que moram nas árvores, elas são poderosíssimas, tá? Existe a fada do carvalho, que tem várias lendas que falam sobre ela. E aí, cada árvore pode ter uma fada ou uma dríade, a madríade morando ali dentro. E você pode contatar essa energia, você pode acessar essa energia. Originalmente, o que que esse elemental faz? Você pode pedir três desejos, se você conseguir ver, sentir ou contatar um elemental desses que mora dentro de uma árvore. A árvore é um elemento muito poderoso. Por quê? Porque ela representa a junção da terra chegando ao céu para uma árvore nascer, até a gente fala isso bastante na live dos elementais da terra. Todos os elementais estão envolvidos. O elemental do fogo, porque o sol está fazendo a semente da árvore germinar, a fotossíntese, é um alimento importantíssimo. Os elementais da terra nutrindo, dando sustentação. Os elementais do ar trazendo oxigenação. E os elementais da água que precisam realmente hidratar aquela semente ou aquela árvore. Então, vejam, uma árvore tem todos os elementais. Talvez por isso que dentro de uma árvore possa morar uma ninfa, uma amadríade, uma adríade, uma fada. Gente, vocês estão entendendo bem isso? Vocês realmente podem contatar um elemental superior que pode morar dentro do tronco oco das árvores. As árvores sempre têm o espaço oco ali dentro, que é por onde vai fluir a seiva, por onde vai fluir o alimento que vai ser direcionado desde a raiz até cada uma das folhinhas de uma árvore. Por ser esse recipiente que ela realmente pode ter ali espíritos da natureza morando dentro dela. Está percebendo como a natureza é sagrada? Nessa série de lives dos elementais a gente viu que o sagrado não pode mais ficar longe da nossa vida. Porque sem isso a gente perde totalmente a magia. Nós viramos humanos aqui esquecidos na terceira dimensão preocupados só com dinheiro e sobrevivência. Para a gente ser um ser humano da nova terra para a gente ser um ser humano de quinta dimensão a gente realmente precisa começar a olhar ter esse olhar sagrado entender para respeitar. se a gente entender a importância dos elementais a gente vai começar a preservar bem mais a natureza. E olha só a mãe terra precisa muito desse respeito para que a gente possa como consciência humana começar a respeitar o planeta que a gente vive que é a nossa casa. Entende? Se a gente olhar a água como espírito sagrado o fogo como espírito sagrado a terra os alimentos o ar o ar que a gente respira a nossa respiração está carregada de elementais do ar a gente vai começar a abrir um outro sentido de vida e vamos expandir o nosso horizonte para voltar a trazer o sagrado para as nossas vidas que é uma coisa que a raça humana tem muita carência dinheiro intelecto e ir embora nesse sistema nessa máquina maluca aí a gente só está destruindo toda a natureza todos os elementais e a nós mesmos a gente está impossibilitando a vida na terra por causa desse ingrediente sagrado que ficou fora da nossa vida cotidiana então você que está aqui comigo nessa live que acompanhou a série dos elementais se você não acompanhou por favor assista os elementais da água do fogo da terra que são os elementais anteriormente já gravados aqui então assista para você abrir o seu olhar sagrado para você entender para respeitar para amar e se a gente tiver esse olhar amoroso com tudo que compõe a terra eu explico na primeira live sobre elementais que a terra é uma trama dos elementais do fogo da terra da água e do ar toda a matéria é uma derivação da combinação desses elementos até o seu corpo e até os seus corpos mentais emocionais e espirituais eles também são regidos pelos elementais seu corpo físico pelos elementais da terra o seu corpo emocional pelos elementais da água o seu corpo espiritual pelos elementais do fogo e o seu corpo mental pelos elementais do ar olha que mágico isso olha que sagrado isso então a gente pensa que os elementais estão lá longe num mundo separado quando eles estão regendo a nossa vida como é que não contaram isso pra gente como é que a gente não atinou que eles estavam tão próximos tão íntimos do processo da vida na terra então a nova terra gente é exatamente isso é você começar a dar nome aos bois a respeitar e honrar aquilo que gera realmente a vida a terra é o planeta dos elementais e nós seres humanos estamos aqui apenas passando por um breve momento e quando a gente for embora a gente vai devolver tudo pros elementais então o mínimo que a gente tem que ter é amor e respeito é ou não é verdade agora uma coisa muito interessante aonde a gente pode encontrar os elementais do ar e aí você vai conseguir entender a Fabi tá falando o beija-flor é um elemental não o beija-flor é um animal tá mas ele também pode ter um pouquinho de conversa com a energia das fadas pouquinho mas quem representa bem mais é borboletas libélulas e abelhinhas tá onde encontramos os elementais do ar fadas elfos silfes e silfides na respiração você vai encontrar o elemental do ar então lá no seu corpo onde esses elementais vivem nos pulmões no sistema respiratório mais alto aqui ó nariz sinos esses lugares do seu corpo tem elementais eles podem te inspirar e sabe quando a gente pega um cheiro maravilhoso uma aromaterapia por exemplo a gente tá usando os elementais do ar também tá bom é importante que você tenha essa ciência agora você já reparou quando tem um cheiro muito ruim o que a gente faz a gente faz assim nossa nossa esse cheiro não posso deixar esse ar entrar dentro de mim eu não quero que esse que esse ar carregado dessa energia entre em contato comigo entendeu instintivamente a gente sabe que se aquele cheiro entrar dentro da gente vai ter uma mudança boa ou ruim então não é à toa que a gente fala nossa que cheiro horrível e tampa o nariz porque o ar modifica inspira ou joga a gente numa numa dimensão péssima e como a gente já viu aqui dos elementais existem elementais de altíssima vibração e outros elementais que não são de alta vibração eles estão em várias escalas então um cheiro muito ruim muito fétido tem elementais ali que não são nada inspiradores entende então é uma coisa instintiva a gente não quer que aquele ar penetre dentro do nosso ser porque ele vai carregar a gente de energia maravilhosa ou de energia horrível ao contrário quando a gente sente um perfume incrível aquele perfume abre memórias quantas vezes a gente não sentiu um cheiro e falou nossa lembrei da minha infância porque o cheiro abre memórias o elemental do ar abre as memórias não é à toa que os celtas também tem a fada do esquecimento então quando eles estão passando uma situação muito ruim traumática eles acionam a fada do esquecimento pra amenizar aquela memória ali pra meio que apagar aquela memória traumática pra pessoa conseguir viver ou por isso também que as fadas são usadas para resgatar dons sempre que as pessoas têm acesso com fadas elas ganham um presente ganham recuperam um dom entende fadas elfos sílfides tem essa propriedade de abrir memórias de abrir chaves no seu inconsciente entende de acessos na sua linha do tempo olha só que interessante até mesmo do futuro então oráculos tem a ver com fadas tem a ver com sílfides também tem a ver com elfos também tá bom até porque os oráculos eles vão ou enxergar o passado ou o futuro ou o presente e as fadas fazem exatamente isso esse caminho certo olha só quando você está falando você está movimentando os elementais do ar quando você está cantando então você está organizando os elementais do ar de uma forma muito elegante e refinada será que você já pensou isso gente é uma coisa muito mágica falar e você pode fazer magias positivas ou magias negativas com a sua palavra e o seu canto também com o seu canto você pode despertar a outra pessoa emocionar a outra pessoa trazer consciência a outra pessoa de alguma coisa muito importante você pode estar fazendo uma ponte entre o céu e a terra falando ou cantando sendo um mensageiro divino atuando às vezes como um próprio elemental representante do elemental do ar sendo um mensageiro dos deuses para o mundo dos homens através da sua fala dessa energia elohínica que é a nossa fala você está criando a matéria também você está brincando de ser um elemental olha que legal essa conversa quando você canta ou fala quando você decreta uma coisa quando você comanda uma coisa você está articulando o elemental do ar hum que poderoso isso né mas olha só declamações afirmações decretos comandos canto tudo isso tem ali ó os elementais do ar funcionando junto com tudo isso tá magias positivas magias negativas também tem articulação dos elementais do ar tanto para um lado quanto para o outro sons todo tipo de som que você ouve que é propagado pelo vento ou o eco das coisas também está carregado dos elementais do ar também a memória como eu já disse os cheiros bons e ruins o sopro da vida que é aquele quando a gente nasce o sopro de inspiração de repente estou meditando ali em silêncio e tive uma grande ideia a grande ideia vem sempre numa respiração num sopro de inspiração para você e aí a gente também vai encontrar a água das fadas que está no orvalho da manhã então assim por mais que sejam gotículas de água mas o orvalho é muito especial porque é o ar da noite capturando gotinhas de água do ar da temperatura daquele dia e também um processo das folhinhas das plantas fazendo ali uma espécie de troca de fotossíntese não é bem fotossíntese porque é um movimento mais noturno mas é como se a florzinha estivesse suando entendeu com as mudanças de temperaturas mais frias que tem no movimento da noite então essa aguinha que fica sobre as folhas é chamada de água das fadas que tem o poder de você usar para a beleza do seu rosto e até na primeira live dos elementais eu contei que esse era um segredo de beleza que eu usava que todo dia de manhã eu ia ali cedinho pegava esse orvalinho das flores das plantas molhava na minha mão e passava ali no meu rosto é uma coisa que você pode fazer muito simples aguinha de fadas tá bom gente quanta coisa legal e olha só agora eu quero falar pra vocês sobre os desequilíbrios do ar tanto na natureza quanto na vida humana o que que ele vai gerar pra gente tá os equilíbrios do ar do elemental ar na natureza vão gerar tormentas furacões tempestades de areia no deserto tempestades de gelo que aí já é também uma mistura não só do elemental de ar mas também de água tá e também propagação de incêndios já é uma mistura também de elemental ar e fogo então aquele incêndio gigantesco sempre é propagado pelo desequilíbrio dos elementais do ar e também fogo tá bom lembrem-se que os elementais geram os ciclos da natureza eles estando em perfeita harmonia em perfeita satisfação eles não vão gerar esses desequilíbrios tá e aí os desequilíbrios do elemental do ar na nossa vida humana como é que ele se manifesta no homem ele vai aparecer como distúrbios mentais porque esse elemental rege o corpo mental ansiedade por exemplo é considerado um distúrbio mental um distúrbio também desse elemento que a pessoa fica muito aérea ela não fica ancorada ela só fica com um monte de pensamento e o pensamento atravessa o tempo vai lá pro futuro o pensamento dela tá lá no futuro e o corpo dela ainda tá aqui e às vezes a energia dela a força de vontade dela tá no passado entendeu então esses desequilíbrios são desequilíbrios do ar esquecimento perda de memória são também desequilíbrios de ar na nossa vida tá e às vezes uma simples respiração o que que os médicos falam quando uma pessoa tá com ansiedade respire então às vezes um exercício de respiração que você faz um pranayama organiza toda a sua ansiedade olha ansiedade não é tão difícil assim ansiedade tem uma respiração dela é uma respiração aqui em cima nos brônquios curta e pequena pode reparar quando você tá ansioso sua respiração tá curta e pequena aí você fala assim eu vou respirar com meu pulmão inteiro ou seja eu vou ter que respirar até aqui ó ó o pulmão vem até aqui embaixo gente ele é muito grande sabe quando a gente fala respira pela barriga é simplesmente pra você tentar respirar com o pulmão inteiro coisa que uma pessoa ansiosa não consegue fazer ela não lembra de fazer isso então como ela tá respirando curto e pequeno aqui em cima toda a energia dela fica na cabeça ó ela enlouquece uma super atividade mental esquecendo as emoções o corpo o espírito todos os elementais tem que tá em pleno equilíbrio aqui no meu corpo nenhum tem que sair lá na frente muito maior do que os outros nada disso até mesmo o elemental do ar tem que ser equilibrado assim como os outros tá então quando eu respiro com o pulmão inteiro imagino que eu estou respirando com a barriga não dá pra respirar pela barriga gente quem respira é o pulmão mas fazendo essa força aqui embaixo ó minha respiração desceu e eu consegui respirar com o meu pulmão inteiro se você fizer três respirações assim olha você já acalmou bastante tá e eu sempre conto pras pessoas também uma outra dica minha que é assim ó eu fui pressionado a ter uma resposta a chegar numa conclusão imediata eu nunca entro nessas eu sempre respiro três vezes antes de responder é uma forma de eu contatar a minha essência superior me carregar de inspiração elevadíssima pra poder dar uma resposta adequada aquela situação ali que tá se apresentando pra mim não há nada no mundo que não possa esperar três respirações suas para que você possa se preparar para dar uma posição ou uma resposta pense nisso não haja por ansiedade não haja nessa respiração curta e pequena aqui em cima para seu mundo e dá uma respiração bem profunda assim ó não acredite que você não tem tempo não acredite que tudo agora pronto agora nesse momento que você tem que responder você tem direito de ter três respirações antes de responder e se posicionar diante de qualquer situação na sua vida lembra disso tá olha também desequilíbrios do elemental ar o que vai se manifestar pra gente falta de inspiração falta de fé falta de imaginação imagine isso imagine aquilo ai Priscila eu não consigo imaginar tá faltando fada na sua vida né meu bem tá faltando muitos elfos na sua vida tá faltando muita sílfides ai pra você tá bom olha quando a gente tá sem o elemental ar a gente tá pesado entendeu a gente tá assim muito na vida cotidiana muito preso na vida assim sem muita magia tá pesado mesmo porque quando o elemental do ar vem ele traz leveza pra gente tudo que é do ar quando você vê também uma pena isso é um sinal de fadas e dos elementais do ar na sua vida também eu sempre me oriento muito por penas então tá eu tô andando pensando em várias situações ai eu vejo uma pena no caminho ai pra mim aquilo é uma confirmação maravilhosa entendeu falo gente fadas estão do meu lado fadas estão falando sim pra mim então peninhas também são símbolos do ar tá bom você pode se orientar muito por elas quando a gente tá sofrendo difamações fofocas mentira a gente também tá com desequilíbrios do ar desequilíbrio da fala coisas mal feitas com a palavra entendeu eu posso ter colaborado com uma difamação ou posso receber uma difamação isso é articulado por elementais de baixa vibração do ar os elementais não são bons e também não são ruins eles estão em faixas vibratórias e as vezes pra gente articular uma palavra amaldiçoada a gente pegou ali a vibração mais baixa do elemental do ar entendeu ou se eu tô fazendo uma benção pra uma pessoa se eu tô vendo um dom que ela tem e tô jogando pra ela um fortalecimento tô dizendo não mas você vai conseguir essa superação eu já vi você fazer isso antes as vezes uma simples palavra dessa liberta uma pessoa muda o destino dela então entenda que quando você estiver falando você tem o poder das fadas com você você realmente pode mudar o destino de alguém com a sua palavra para bem ou para mal depende do seu nível de consciência e agora vamos para a parte mais legal dessa live que são as magias de ar olha só que bacana gente você sabe que no brasil tem um elemental do ar muito bacana sabe qual que é o elemental do ar daqui do brasil o saci o saci pererê olha que coisa mais linda sabe porque que ele é o nosso elemental do ar porque diz a lenda que o saci vem num redemoinho de folhas e aquele redemoinho aquele redemoinho você vem com um potinho ali captura o saci captura o elemental do ar tá então existem as magias de redemoinhos e elas podem nos ajudar com algumas tarefas com uma energia muito lúdica muito brincante assim como é o saci também mas ela também pode ser travessa então depende do nível de consciência que você está acessando ali aquela força porque ela pode aprontar com você também o saci não apronta com a gente então o saci é aquele que faz nó no cabelo dos cavalos quando você acorda de manhã vai lá olhar seu cavalo seu cavalo tá um monte de nó assim no cabelo então quem fez aquilo gente quem foi que fez foi o saci diz assim o nosso folclore aqui brasileiro tá bom então o saci é uma energia aprontona tudo a ver com os elementais porque eles realmente não são bons e nem são maus eles podem realmente aprontar pra gente mas nunca é no sentido de acabar com a sua vida mas de brincar de rir de se divertir tá bom bom magias de tornado e de furacão você pode chamar os elfos silfides fadas do furacão para fazer mudanças sociais mudanças revoluções verdadeiras na mente coletiva no inconsciente coletivo olha não vai jogar uma magia de furacão e de tornado sei lá de entendeu numa pessoa tá bom é pra você usar pra o coletivo porque é uma energia muito grande pra você direcionar pra uma pessoa tá bom magias de brisa magias de brisa é o beijo das fadas você quando você sentir uma brisa de repente assim que traz até aquele cheiro gostoso de alguma coisa na natureza faça um pedido as fadas estão presentes nesse momento na sua vida então um golpe de brisa de brisa quente de um ar com cheiro maravilhoso fadinhas estão presentes façam um pedido tá um momento de magias bom magias de maresia a maresia geralmente é aquele vento quente carregado de gotinhas do mar da evaporação do mar tem até um cheiro do mar então é uma mistura de elemental do ar com água magias de maresia elas são bem bacanas esses elementais de maresia pra você ativar a imaginação de alguém ou a sua e pra carregar de sensibilidade sensitividade você ou alguma outra pessoa ou uma situação magias de fumaça de fogueira mistura de elemental ar com fogo fumaça são usadas para limpezas ou para sinalizar avisar avisar você pode usar esse elemental para emitir um sinal de fumaça tipo carregado de um intento que você quer para o universo tipo uma oração um exemplo estou precisando de um emprego tá mas também serve para limpeza dos campos físicos emocionais mentais e espirituais tá magias de vento são usadas para espalhar uma notícia para propagar uma informação um curso que você quer fazer usa os elementais do vento silfides fadas elfos para te ajudar a fazer correr aquela informação ali para o maior número de pessoas tá bom magias de palavra magias de palavra como eu falei agora há pouco né bom e de canto também de palavras ou de canto são usadas para elevar para manifestar uma coisa tá então olha só se eu só estou pensando uma coisa ela está aqui muito no nível ainda da energia mas se eu deixei ela passar pela minha voz e ganhar forma o que que acontece ela passou por um primeiro princípio de materialização de manifestação então quando eu falo um desejo quando eu falo uma coisa isso está carregado de elementais do ar use sua palavra sabiamente a partir de agora porque se você articular palavras ruins malfeitoras malditas você pode manifestar também isso aí então começar a trabalhar com o elemental do ar e não tiver consciência na sua palavra você vai manifestar coisas que não são agradáveis tá bom magias de sopro gente quando quantas vezes a gente já não ouviu dizer que para programar ou desprogramar um cristal você deve soprar um comando nele então você pega o cristal e sopra um comando limpe-se imediatamente programei meu cristal minha querida então o sopro ele carrega também de programações magias de sopro são para comandar uma coisa a gente também não tem suspiros né o suspiro ele tá carregado de informação ou ele tá carregado de angústia ou de alívio também é uma informação que eu estou emitindo cheinha carregada de elementais então tem um suspiro assim ó um suspiro de cansaço de enfado de desespero de choro né agora se eu faço um suspiro assim ó eu tô me inspirando tô cheia de poesia cheia de elementais muito elevados então a magia do sopro é para propagar alguma coisa tá programar alguma coisa ou comandar alguma coisa carregar o ar com uma emoção bom magias de nuvem magias de nuvem servem para esconder e ocultar nossas intenções olha que bacana existe também magias de esquecimento como eu falei anteriormente e você pode acionar as fadas do esquecimento para te ajudar a superar uma fase muito difícil um término de relacionamento que você sabe que não é bacana mas você agora tem que lidar com todas as memórias que aquele relacionamento evoca na sua vida quando você vai naqueles lugares quando veste aquela roupa quando ouve aquela música os elementais do esquecimento as fadinhas do esquecimento podem ajudar você com as magias delas magias de memórias fadas podem abrir memórias e abrir dons também memórias do passado do presente ou do futuro magias de aroma aromaterapia podem ser usadas de forma consciente então aroma de hortelã tem essa ciência serve pra isso serve pra aquilo e vai despertar a cura nesse sentido o aroma da lavanda acalma inspira traz essa energia então os aromas eles trabalham com curas magias de aromas para curar tá bom magias de incenso para limpar um ambiente ou para energizar um ambiente com a qualidade daquela erva ou daquela planta também é uma mistura de elemental terra com ar magias de fadas elas são usadas para orientação do destino inspiração para guiar para proteção para intervenção no seu destino no momento de perigo no momento em que você precisa de uma saída vamos lembrar da fada madrinha da cinderela que arrumou um vestido pra ela quando todas as probabilidades eram absolutamente impossíveis dela ter aquele milagre então tá precisando de um milagre acha a sua fada madrinha aciona a sua fada madrinha tá bom ela vai vir aí com sua varinha de condão pra fazer uma revolução um milagre na sua vida algo que parecia ser impossível e também magias de fadas para readquirir fé e leveza na vida de novo magias de elfos são magias para você acionar diante de batalhas tá de inspiração pra conversas difíceis que você precisa ter para fé também para receber mensagens dos deuses para sabedoria e pra alcançar um objetivo não existe a flecha élfica que é direcionada pra um objetivo que você precisa lançar um intento pro universo chegar no lugar que você precisa entendeu você pode acionar essa energia dos elfos magias de sílfos e sílfides você pode usar para propagar coisas espalhar espantar limpar e purificar também o seu corpo mental também a sua mente também seus pensamentos também suas memórias lembre-se que sílfos e sílfides estão ligados com o seu corpo mental então você pode realmente chegar ali e limpar esse lugar que é muito difícil da gente acessar né mente memória quem acessa isso sílfides e sílfos e as amadríades e dríades magias de amadríades e dríades você pode fazer pedidos para as amadríades e dríades e também você pode pedir cura para o espírito que mora nas árvores olha que coisa mais maravilhosa encantada os elementais do ar espero que vocês tenham carregado o espírito de vocês com encantamento com magia depois dessa live aqui e que fiquem muito mais instigados interessados nesses elementais maravilhosos que estão com a gente o tempo todo numa simples respiração numa simples articulação da palavra numa simples expressão do cantar a gente não canta quando a gente está de baixo astral a gente só canta quando está muito inspirado não é verdade e a gente também canta para elevar para subir coisa que é especialidade do elemental do ar eu espero ter honrado esse elemental que todas as fadas silfides elfos que estão aí gerando a sua vida se despertem se manifestem de uma forma linda maravilhosa mágica para você daqui para frente tá bom um beijo fiquem em paz fiquem com as fadas fiquem com as fadas